Olá, vamos então conversar um pouquinho sobre o que é novidade no mundo da cafeicultura. A gente tem visto aí que cada vez mais cafeicultores têm lançado as suas marcas próprias. Além das embalagens, eles também estão investindo em cápsula. Hoje a gente vai conversar com o Alex Noga, que vai explicar um pouquinho o que é essas cápsulas e quais as novidades que tem no mercado para o cafeicultor colocar e comercializar o seu café em cápsula. Oi pessoal, meu nome é Alex Noga. Olá, eu trabalho no mercado de cafés há 25 anos, na área de industrialização, terceirização de marcas. E eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre cápsulas, um dos serviços que eu presto. Então, especificamente, cápsulas compatíveis Nespresso, onde eu tenho um player que trabalha comigo, que atua hoje com três tipos de cápsula. Essa daqui é a cápsula IML, que é a cápsula padrão deles. Ela é uma cápsula tripla camada, polipropileno, alumínio e polipropileno. Ela é 100% barreira oxigênio e hermética. A gente trabalha também com cápsula compostável, novidade no mercado. Cápsula também 100% barreira oxigênio e hermética. A tampa superior é vedada com papel, mas também é um papel barreira oxigênio. Isso é uma novidade no mercado brasileiro e a gente tem. E temos também, essa também é uma novidade, cápsula em alumínio. Aí a característica que a Nespresso realmente utiliza. Isso é uma cápsula totalmente hermética. É uma cápsula que você vai colocar 18 meses de validade.